Bom dia, bom dia, belezinha? Iniciando mais um vídeo pra vocês, ó Acabou de cair uma chuva de gelo, meus parceiros Hoje é sabadão aqui no Japão, dia de pintar o resto das peças que sobrou ali do 32 Quem acompanhou o vídeo anterior aí já conseguiu pintar o carro Olha só, esse era meu medo, ó, se eu deixasse pra pintar o carro no frio Porque tipo assim, o carro é de ferro, né, querendo onde ele fica bem gelado E atrapalha na hora de pintar Agora as peças que sobrou é tipo para-choque, bampa Tem a porta que é de ferro também, mas a gente vai pegar um aquecedorzinho lá Vai dar tudo certo, se Deus quiser, né E pra você que entrou no canal aqui pela primeira vez, muito prazer Meu nome é Rafael, vídeo novo aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta, né Estamos no projeto Skyline 32, logo mais aí ele tá pronto E vamos parar ele aqui, ó, do lado do amarelão aqui, ó Eita, que tá demorando, hein Mas antes de terminar esse ano, a gente vai conseguir fazer essa foto aí, né Acabei de chegar aqui, ó, na garajinha Já tirei todos os papel, tava cheio de papel aí da pintura que a gente fez, né Já deu uma agilizada Fiz um vídeo aqui, ó, perguntando sugestões das rodas e tal Pra gente usar por enquanto, né, até a gente não comprar outra E se você não assistiu esse vídeo, volta um vídeo pra trás aí Pra você ter tempo aí de dar um palpite aí, né Uma crítica construtiva pra gente E agora eu tô só esperando o para-chuva ali, ó Pra gente colocar o carro pra fora Colocar aí, ó, olha como ele ficou bonito, mano Pensa num cara feliz, velho Olha essa roda aqui, ó, já coloquei, ó Eu ia só por ela, mas como apareceu essas outras opções aqui de a gente colocar por enquanto Por isso que eu fiz um vídeo separado Foi um vídeo antes, né, que esse aqui, ó Mas dá pra vocês, né, dar um palpite, ó Roda um, dois, três, quatro ou cinco Coloquei no Instagram também, né, pra perguntar pro pessoal Vamos ver o que eles falam Inclusive, quem não me segue lá no Instagram, ó Já deixa aqui, ó, editor, por favor Deixa pra eles aqui no Instagram Já me segue lá pra acompanhar Normalmente aparece uma ou duas semanas antes O que eu tô fazendo lá no Instagram Que nem hoje, ó, tá pintado o carro, né Lá no Instagram todo mundo já tá sabendo Esse vídeo vai sair só daqui uns... Uma semana e meia, mais ou menos Colocar o carro pra fora Daí a gente vai abrir espaço pra colocar essas peças pra lá Essas peças vão ser rapidinho É só passar uma lixinha Vamos ver se a gente consegue pintar hoje Se a gente não conseguir hoje, a gente começa hoje e termina amanhã Mas vamos fazendo conforme a gente vai conseguindo, né Porque senão lá não termina nunca Eu vou puxar o carro pra fora aqui então Só mostrando pra vocês, né Às vezes vocês não viram como ficou nesse vídeo da roda o carro Então dá uma olhada Top, né Mas volta esse vídeo aí Assiste o vídeo da roda lá Deixa um like pra ajudar lá no outro vídeo Porque, mano, o YouTube não tá recomendando Toda vez que vocês deixam um like aqui pra mim no vídeo Você tá meio que... Como que se diz? Você tá meio que... Tipo, validando o vídeo Tá falando, mano, esse vídeo aqui foi da hora Pode mandar aí, YouTube Recomenda pra geral aí Então sempre que você for deixar um likezinho Parece que é uma coisa normal Mas não é, mano É muito importante Deixa o like pra gente aí O YouTube dá uma impulsionada no vídeo aí E com isso o canal vai crescendo, né, mano? Vocês vão fortalecendo o pai aí, né? Com isso o canal vai crescendo Eu vou ficando feliz Vou gravando cada vez mais vídeo pra vocês Mais conteúdo aí Vocês vão ficando felizes também, ó E os projetinhos vão ficando como, mano? Agora que bora Colocar o carro ali pra fora Aproveitar que parou de chover forte, né? Tem que pôr pra fora E já pôr a capa Porque senão vai molhar aqui Todas as bobinas E o carro já não vai funcionar mais Aí cês tão ligado Vai ser mó treta, mano É bora que bora Pode chover Já veio o solzão pra nós aí Mais um dia abençoado Graças a Deus Vamos colocar o meninão pra fora agora, então A capinha já tá aqui Vê se vai pegar na primeira, hein? Na hora que liga Vamos ver Meu Deus do céu Essa embreagem aqui é dura, hein, mano Oh, meu Deus do céu É a primeira vez que ele tá aqui fora Na cor nova E a roda ficou top, né? Lógico que se a gente for deixar essa aqui A gente vai dar uma reformada, né? Aquelas outras também, né? A gente vai dar uma reformada Mas o plano Deus abençoar E a gente conseguir comprar uma roda nova Porque esse aqui tá merecendo, hein? A cor no sol, mano Ficou muito top Não sei se dá dano pra vocês verem certo, hein? No vídeo, mano Calma aí, mano Ó, minha coluna aqui, ó Dá pra ver, será? Nossa, mano Top, né? Vou pôr a capa aqui logo antes que começa a chover O carro já tá lá fora, ó Vamos preparar aqui, então Vou ter que montar a mesa de novo aqui, né? Pra colocar as peças pequenas Vamos começar Ah, agora dá pra começar o trampo, hein? Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay E aí, alguns minutos a ver dois A porta lisa, meus parceiros Pensa numa porta lisa Sem detalhe, ó A do meu porta-malo Ainda eu achei ele é um detalhinho, ó Essa porta aqui, tipo, top No fundo, cobrou tudo Não precisamos passar massa, né? O lado strass, também, do meu pé A de risada Porque essa parte aqui, ó Vai ficar bem à vista, né? A de lá nem tanto Mas já caprichei em tudo Tô pensando que na hora que for pintar Tô pensando em deixar ela pendurada Porque eu tenho que pintar os dois lados, né? Ou eu precisava vir um dia pintar a parte de trás E depois outro dia na frente Mas daí não dá, né? Isso aqui é a mesma coisa Isso aqui eu vou deixar pendurada ali Fazer o mesmo esquema, né? Agora só a porta que eu tô decidindo ainda Ou não sei se eu deixo pendurada as duas portas Mas uma de cada lado Umas e meia da noite já E, ó, um de grau Então, fez efeito bom ali o enriquecedor, né? Tá tudo vapor, mano Já não vou saber que vai dar pra nós mexer nos outros projetinhos Mesmo quando no inverno Isso aí é Responsa, hein, mano A hora Aqui vamos descansar Amanhã eu volto A gente volta anunciando a outra porta, né? Que tá ali no cantinho Já pra arrumar da tinta Pelo menos nessas partes que é de ferro, né? Porta-mala E as duas portas Já dá pra pôr no carro E mexer essas peças aqui pra depois Os para-choques é bom Porque eu comprei a saia lateral Não chegou ainda, né? Aí eu pinto a saia lateral junto com os dois para-choques Aqui, né? Os para-choques tem todos esses cantinhos É muito trabalhoso Tem que ser um dia inteiro só de para-choques, né? E outro dia já E olha como o papai tá limpinho As peças aqui esperando pra receber a lixa E vamos dar continuidade aí nos trabalhos, né? A outra porta aqui, ó Só esperando a gente aqui, ó Vamos concluir ela Hoje aqui é quinta-feira de folga no Japão, né? Seu dia inteiro pra pintar pelo menos a metade dessas peças aqui, hein? Olha a blusa minha Mandar um salve pro Fefão Esse aqui, meu camarada, ele me deu Acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos Eu usei pra dar muito rolê com essa blusa aqui Pra cair de moto, ó Tá vendo aqui, ó Sobrevivi Mas tomei de um rola Deu maior dó, né? Mas eu já tinha usado muito essa blusa pra sair e tal Aí hoje eu tava vindo trampar aqui, né? Na garajinha Vestir ela, já lembrei Passou, tipo, mil coisas na cabeça, né? Mas é isso aí, Fefão Tô usando a braba aqui ainda, hein? Satisfação Que Deus te dê em dobro, né? Mil vezes mais aí E aqui o papai tá de puma Agora eu uso só pra trampar, né? Porque já tá bem usadinha E o frio que tá fazendo aqui A gente tá friozando Ela tá batendo 13 graus aqui hoje, né? Mas sem perda de tempo Vou trocar aqui a blusa Essa aqui, né? Pra me sujar aí de coelho de fundo E vamo que vamo E ó quem chegou aqui na área Já pega aqui na mão do pai Manda um salvinho pra galera aí Mais alto Você falou muito baixinho Eu já tô aproveitando aí Que não vai tocar com a tinta na mão Isso aqui é o agregado que fala no Brasil? É, agregado Agregado Isso aqui é o agregado de Skyline dele De trinta e dois Pra quem não assistiu os vídeos pra trás Ele tem igualzinho o meu, né, Thiago? É, só pra tirar o ferrugem, né? De uma notícia Tava com uma cor de ferrugem Ele resolveu fazer uma graça Que tava com o tempo sobrando, né? Arrancou os buchos aqui, ó Vai colocar aquelas rígidas Só pra não ficar no fundo assim Vamo passar um azulzinho aqui, né? Aproveitar a viagem Pegar carona, né, Thiago? É, aproveitar tudo engatilhado A pistola na mão lá Mas é isso aí, galera Depois nós vamos ver o projetinho do Thiago lá Ele vai montar pesado O que que vai vir lá? De mecânica? Fala pra galera Que se eu falar Ninguém vai acreditar, mano Deixa pra quando estiver pronto, né? Não, não mata a galera Essa curiosidade, não Vai vir um dois jotinha Um dois jotinha, né? Pelo menos pra galera saber, né? Mas depois eu gravo Depois eu gravo lá Ah, o bagulho é montadinho É, deixa nos comentários aqui Quem lembra, né? Que tem muita gente que assiste Mas esquece, né, velho? O pessoal esquece E você demora O Thiago já aparece Três vídeos por ano, né, mano? Esse aqui é o terceiro Nossa Então, eu vou voltar aqui pros trampos Esse aqui já tá lixado Esse aqui também, né, ó Aí agora vamos só lixar então aquela porta Aí essas peças vão ser as que eu vou pintar, né? Ah, e o fenda, ó E olha a engenharia que o Thiago me enfiou, hein, mano? Olha aí, ó Ó o cabo de aço aqui, pá Será que ficou bom aqui pra pintar? A última vez que eu pintei a porta do Sansan Eu pintei assim, ó Aí uma cai mais sujeira E outra Essa parte de baixo tem que ficar agachada, né? Tive essa ideia brilhante, né, mano? Não foi o Thiago, não, mas Eu Ideia brilhante de pendurar aqui, ó Agora ficou top, né? Já penduramos aqui também, ó Os membros do Thiago Só mostrar pra vocês aqui também Que não é um membro normal, ó Ele fez os reforços aqui, ó Tá vendo? Essa parte aqui, ó Ele colocou essa chapa pra reforçar Aqui também, ó Então por isso que ele já tava fora também Aproveitou pra pintar Essa daqui, ó O que você fez, Thiago? Você puxou pra trás? Essa linha aqui é até aqui assim, mais ou menos Vai puxar um pouquinho mais pra cá É recuada na caixa de direção que a galera fala Cortado aqui, ó Ele cortou tudo Soldou Então essa parada aqui, hein Era mais aqui Tipo isso Dois centímetros Dois centímetros Já prendemos no ganchinho Tá pronto aí também Agora só não lixar essa portinha aqui, ó Já puxei pra cá também Já volto com vocês aqui Que essa porta tá lixada, hein Aí, ó Ó, dois minutinhos depois Já pendurado a outra portinha Descobrimos que tem um furinho aqui, ó Vamos precisar passar aqui uma massinha Agora já tá as duas Porta-malão, ó Porta-malão Quem lembra que a gente passou o fundo ali Em pé assim, ó Rui demais Pra fazer essa curva aqui, ó Agora ficou top Roçar aqui ajudou mais, né, mano Colocar aqui Tá vendo? Quebrou um galho, hein Tiago, arigatou, né Beleza Aí agora quando você ver a próxima vez O seu membro vai tá azulão, hein Vai ficar nas orações lá pra dar certo, hein Pelo amor de Deus Chegar aqui, ó O carro vai tá montado Agora falta só deixar esse fendinho aqui Pra nós já começar já com a tinta Tiago vai lá levar a pico Deixa eu murchar a barriga aqui Toda vez eu esqueço de murchar a barriga Aí você fica vendo o vídeo depois, né Vai lá que o Tiago vai levar a esposa aí no shopping, né Mas é nóis, Tiago Arigatou, né Manda um salve pra rapaziada aí E vamos que vamos Minha parceria Algumas horas depois Do lixado já, ó Bati do ar Chão molhado Eu pendurei aqui, ó Pra não ter que ficar encostando, tá ligado? Papelzinho pra testar o leque Um pinilongo aqui, ó Já tá muito doido Já liguei os venenos de mosquitos também Pra não ter erro Aqui, ó Eu percebi de lado Tinha um escorrido do verniz antigo, tá ligado? Ainda bom por causa disso Já nivelamo aí Vai ficar bala Aquele, né Detalhinho ali Já também tá concluído Agora só chamar na tinta No verniz, ó Não liguei no antes, né Eu não vou ficar gravando tudo Quem quiser ver qual que é o procedimento É só voltar quando eu pintei o carro Então a gente vai vir, né Com a tinta Aí depois a gente vai vir Com o verniz colorido E depois com o último verniz Beleza? Eu já volto com vocês aqui no resultado Olhamos aí pra tudo dar certo, né Se Deus quiser já deu certo Próximo passo É montar, né Com essas peças aqui Já dá pra montar o carro Vai ficar faltando Só os para-choque, mano Pensa na alegria Já tá de noite Já lá na liga Já tá de noite, pai Demorou demais E lixar todos esses cantinhos aqui, ó Pra não ficar, tá ligado? Aquela poeirinha do fundo, mano É complicado Mas conseguimos Ó, sem percar de tempo Vamos que vamos, hein Finalmente as peças pintadas, hein Parece brincadeira, hein Meus parceiro Deu a hora Pensei em desestima Falei, não Vamos assim mesmo, ó Foi a primeira de escorrer muito Tive alguns lugarzinhos que escorreu Mas não foi muito, tá ligado? Me pega esse brilho aqui, ó Meus parceiro Vou já te põe esse brilho Calma aí Tá vendo, ó Vai precisar pule um pouco Porque não ficou aquela casca de laranja Tá ligado? Me lembra do Thiaguete Ficou azul ou não ficou Mas parceirinha, aham Isso é um negócio complicado Que é muito assim, 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 né Ele falou Meu, é só pra dar uma corzinha Não tem muita frescura Eu acho que tá embaixo do carro, né Mas ficou melhor Do que eu tava imaginando, hein, papai Chama, aham Essa parte aqui do dentro também, ó Muito toque, mano Deixa eu pegar esses austoros aqui Só esperando secar um pouquinho Pra nós tirar o papelzinho, aham É, meus parceirinhas Conseguimos, hein Dá uma olhada no brilho, mano 11 horas agora, ó Vai vender uma avacalhada, mano Minhas escorridas Não sei se eu vou precisar pintar de novo aquela porta ali Nem vou mostrar pra não passar vergonha, mano Vou mostrar o que ficou bonito Dá um ligue, pai Até a traseira aqui, ó Ficou top, mano O importante é que a gente conseguiu, né Partiu, ir embora, tomar um banho Jantar, né, mano 11 da noite, mano Vou dormir hoje umas meia-noite e pouco Mas felizão da vida Já agradecer vocês aí Pelo acesso A galera aí que tava na torcida por mim, né Agora faltam só os para-choques Remontar E de passe em passe A gente tá conseguindo Então deixa seu likezão Deixa um comentário aí Que ajuda demais, beleza? E se inscreve Se você não for inscrito Pra ficar por dentro das novidades Forte abraço com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Te farou Agradecendo você que ficou até o final Dá um like, compartilha aí Comenta no canal Tá ligado? Tem mais dois vídeos pra você assistir Meu irmão Se ficou, se gostou Compartilha aí E você que curte É o Tomico Japão JADM, mano E até o...